O Alterosa Alerta não para, é quiete pelando, põe giroflex aí, a polícia está à procura de bandidos que assaltaram uma mulher que estava indo viajar a trabalho. As cenas são impressionantes, acompanha comigo, acompanha com a gente aqui na tela. Olha só, Tiago, a mulher estava saindo para trabalhar logo cedo, olha. Que isso, Renato, ali 3h40 da manhã? 3h40 da manhã. Ela ia viajar a trabalho? Isso, ia para a Bahia a trabalho. Chegaram os bandidos, meu Deus do céu. Que isso, estava colocando a mala no carro, Renato. Exatamente, lá no Sion, centro-sul da capital, na região, zona sul, e tacaram o terror na vítima. Olha só, Tiago, como sempre, quando estão com a parada na mão, quando estão em cima, viram machões, viram bichão. A moça está de blusa preta ali, Renato? Olha como é que ela está desesperada, Tiago, olha o desespero dessa mulher. Ah, meu Deus. Nossa Senhora, e esse, será que é o motor de aplicativo? Que sentimento de impotência, Renato. Nossa Senhora, olha só. Que sentimento de impotência. É, provavelmente é o motorista mesmo, Renato, ele para para, olha lá. Ele para, desce do carro, vai abrir o porta-malas. E ele também ficou desesperado, né, tadinho? Eles, certamente, não dá para ver muito bem, mas eles deviam estar armados para tacar esse terror todo, né? Isso é o famoso 157, assalto à mão armada. Ela devia estar indo para o aeroporto, Renato. Exatamente, devia estar indo para Confins, pegou um guerreiro do volante. Aquele voo cedinho. Aquele voo cedinho, 5 horas, 6 horas, olha só, 3h40 da manhã. Olha o rapaz sentado, Renato. Nossa Senhora, que tapa na cara de todos nós, né, Tiago? Que tapa na cara de todos nós. A dor desses dois é a minha dor agora, porque... Traia o meu sangue, Tiago. O tal do ladrão, traia o meu sangue. 3h40 da manhã, os outros acordando para trabalhar, os caras provavelmente na nóia aí, metendo fita de madrugada. A moça indo viajar para trabalhar, o rapaz trabalhando para levar o sustento para casa. Ô, Renato, mas isso me dá um ódio, rapaz. Não, taia o sangue. Isso me dá um ódio, rapaz. E olha, ô Renato, que angústia, que sentimento de impotência dessa moça e desse motorista. Não tem o que fazer. A expressão corporal desse já diz tudo. Põe de novo essa imagem, é o finalzinho da imagem. Presta atenção, senão é desesperador. Você que já passou por isso, só quem já passou por isso sabe o trauma que é, Renato. Os dois põem a mão na cabeça assim. E sentem a dor, né? Ah, meu Deus do céu. Agora, Renato, fala para esses vagabundos. Fala para esses vagabundos, Renato. Apareceu no alerta, hein, Renato. Apareceu no alerta, Renato. É cana na cerca. Sua hora vai chegar, vagabundo. Ladrão, mão leve. Sua hora vai chegar, hein. E você, trabalhador, desiste não, tá? Tem muito mais Deus para nos oferecer do que o vagabundo para levar. Fé em Deus, meu irmão. Fé em Deus. Você, trabalhadora, está indo fazer a sua viagem, seu trabalho. Vai dar tudo certo. Correu!